Música Tu sabe que o vale do Otares é um paraíso tropical Tu sabe que o vale do Otares é um paraíso tropical É um paraíso tropical É um paraíso tropical Tu sabe que o vale do Otares é um paraíso tropical Tem puta que vem lá de Caxia que fica no vale igual uma lavadia Tem puta que vem lá do pistão, tem puta que senta a xereca no chão Tem puta que vem na cidade alta, tem puta que senta machucando a chota Tem puta que vem lá do P.U. que chega no vale pelo Curabiu Tem puta que vem aqui do rodo que senta gostoso estourando meu ovo Tem puta que vem e fica mal que senta na pique espalha pra geral Tem puta que vem e fica mal que senta na pique espalha pra geral Tu sabe que o vale do Otares é um paraíso tropical É um paraíso tropical Tu sabe que o vale do Otares é um paraíso tropical É um paraíso tropical Tu sabe que o vale do Otares é um paraíso tropical Tu sabe que o vale do Otares é um paraíso tropical Tem puta que vem lá de Caxia que fica no vale igual uma lavadia Tem puta que vem lá do pistão, tem puta que senta a xereca no chão Tem puta que vem na cidade alta, tem puta que senta machucando a chota Tem puta que vem lá do P.U. que chega no vale pelo Curabiu Tem puta que vem aqui do rodo que senta gostoso estourando meu ovo Tem puta que vem e fica mal que senta na pique espalha pra geral Tem puta que vem e fica mal que senta na pique espalha pra geral Tu sabe que o vale do Otares é um paraíso tropical Eu sou no paraíso, eu sou no paraíso, eu sou no paraíso, eu sou no paraíso É um paraíso tropical